Oitavo governo tem problemas, mas não no governo, não é? No momento em que a gente passa pelo Ministro da Saúde, a gente tem estocos de militares esgotados, quer dizer, em armazém. Oitavo governo. A gente tem que comprar carácter urgentemente com orçamento ratificativo. Quando o governo não está ligado, o processo administrativo, a gente tem que chegar no tempo. 4 até 6 semanas. Mas o momento em que a gente quer que o serviço previo, o contrato é legal. Então quando a gente tem que comprar tia fim de novembro, a gente tem que comprar o contrato com a companhia de RACI. E a plenária lá, no momento de dezembro lá, a companhia está na primeira fase, mas aimuru, consumáveis, o medicamento, o reagente. E o momento novo, reagente, consumáveis, aitama, e o paleta de aimuru. A imór, conducves, vendas, 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 vendas. A imór, por exemplo, consumáveis, 197 ítems, O momento que nós assumimos o cargo desse ministro da Saúde e não o governo, 198 itens dele, que o 8º governo não conseguiu. Não quer dizer que você não deve ter interesse nacional para se dar. Então, nós não vamos proporcionar o caráter urgente. E no momento que nós vamos proporcionar que o consumidor está aqui, responde a situações mais precisas. Dependendo do caráter, o caráter, o que nós vamos proporcionar. Na segunda fase, agora, 88 itens. O que nós vamos proporcionar medicamentos essenciais. Mas, o OCDM, Instituto Nacional de Farmácia e Produto Médico, é um serviço. É um serviço, é um alivio, e um 23 itens que nós vamos proporcionar e responder a situação real. Nós vamos proporcionar o caráter e atribuído no Brasil. O que nós vamos proporcionar o caráter, eu vou proporcionar o caráter e atribuído no Brasil. O calendário do nosso caráter é de 15 e 20 de janeiro. E aí, nós vamos proporcionar o caráter. Então, o que nós vamos proporcionar? é que ele identifica-se, ou seja, ele não se identifica, ou seja, ele não se identifica, pois ele não se desistiu. Nós não consumamos, porque ele não se desistiu, e depois ele se desistiu. Não se desistiu. A informação é a desistiu. Ministra, você quer que a Morroquen tenha o que a razão está pronto, que a ministra resignará. Você quer que a Morroquen tenha o que a razão está pronto? Repetê-la. Competência do Primeiro-Ministro, e está bem. Excelência, o Primeiro-Ministro nos preocupa o médico, se não é que o serviço está tendo. O serviço tem a gestão é a Estadunia, e depois o Bahari está na clínica privada. Professor, excelência. Depois disso é bem. Também é questão de pessoal de saúde, e regime especial, e regime geral. Então se convém com o decreto de lei de infunção pública, a tua representação. O hospital, o centro de saúde, Preocupam o pessoal de saúde, não é? Ah, recrutamento. Então você tem que dizer, recrutamento, né? Quando há o contrato anteriormente do oitavo governo, ele foi contratado com a Covid-19. Covid-19. O contrato é 31. O contrato termina até hoje. terminou em 1990 e tal. Depois, o programa de saúde na família, o programa de saúde na família, normalmente, a gente tem que fazer o dia do oitavo e o dia do oitavo. E depois, a minha irmã, é o contrato de agentes casuais. Agentes casuais não querem contrato quando precisam. Então, nós temos o Ministério da Saúde, a partir do Fulano de Zembro, o Cotobano, o recrutamento, e atingimos por volta de 70%. Então, a minha irmã, é o serviço de 15 de janeiro. E depois, em total, o recrutamento, o pessoal da saúde, funcionários do meu serviço, em total, 1.700 e tal. Mas, médico, parteira, enfermeira, aliados, batalha, psiquiatra e balu, e a mesma necessidade seria. Para ir ao orçamento 2024, a minha irmã tem a segunda fase, qualRO35 uma masãoBon000. Dentro é um agente domingo. Progresso natural. A início da agesia tem, sem dificil, a importância, só�� defender a país deacionais. Quando a infância tem uma ótima fasting, as a operadora perdão, penalização das pah épocinas, e a man uccidência da Obrigado.